Ele tem essa questão de que ele tá acendendo em branco no final? Provavelmente é alguma coisa que eu coloquei no código sem querer. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje vocês vão acompanhar um pouquinho do meu trabalho. Eu vou documentar aqui um trabalho que eu peguei, que é novo, tô fazendo um freelancer. Quero deixar aqui registrado pra mostrar pra vocês, pra compartilhar com vocês como que pode ser o dia-a-dia de uma pessoa que trabalha com desenvolvimento de hardware, desenvolvimento de sistemas e tudo mais. Eu literalmente vou começar esse trabalho hoje, então vocês vão acompanhar tudo do zero desde o início. Desde as minhas pesquisas iniciais, desde começar a esboçar o que que eu tô fazendo, o que que eu quero fazer. Hoje eu tenho uma tarefa que eu separei bem específica pra fazer esse trabalho e eu quero compartilhar todo esse processo com vocês. Espero que vocês gostem de ver um vídeo assim mais estilo vlog, mais estilo trabalho e já me deixem aqui nos comentários se vocês estão gostando desse estilo de vídeo, porque daí eu posso trazer a continuação também desse desenvolvimento. E bom, antes da gente começar a botar a mão na massa, eu quero passar uma dica bem legal pra vocês. Não sei se vocês já conhecem a PCBWay. Uma PCBWay que eu evoluo a maior parte dos meus projetos, tá? Porque muitas vezes a gente desenvolve um sistema, desenvolve um projeto, que ele fica na gambiarra, fica na protoboard. E pra dar um passo a mais, pra profissionalizar esse projeto, é muito interessante que a gente passe ele com uma placa de circuito impresso. Que foi o que eu fiz com vários projetinhos que eu já desenvolvi aqui junto com vocês, ó. Então, fazendo o projeto, passando esse projeto aqui lá pra PCBWay, vocês conseguem fabricar uma placa de circuito impresso com acabamento profissional e profissionalizar os projetos de vocês, deixar tudo com uma cara muito melhor. Eu tô deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo. Com esse link aqui tem um bônus bem legal, porque quem é novo, quem não conhecia a PCBWay ainda, e vai criar uma conta agora, com esse link você ganha 5 dólares pra gastar dentro da PCBWay. E 5 dólares é exatamente o valor pra você fazer um lote protótipo de 10 placas de circuito impresso. Então, é um ótimo incentivo pra você começar a profissionalizar os seus projetos também. Explicando um pouquinho pra vocês o que é esse novo trabalho que eu tô pegando. Contextualizando tudo, vamos lá. Não sei se vocês conhecem o Polerito. Polerito é uma pessoa maravilhosa que a internet me possibilitou conhecer. Fazendo lives na Twitch, a gente acabou encontrando um dia a live do Polerito por indicação do pessoal que tava assistindo a live. E o Polerito, ele é artista, ele é mímico, ele faz esculturas incríveis, ele faz aquelas marionetes, ele é uma pessoa super maker nessa área artística e ele já fez trabalhos incríveis. E ele me convidou pra fazer esse trabalho, o que é uma grande honra, né? Poder fazer um trabalho em conjunto com ele. E ele tá tentando automatizar um figurino que vai fazer parte de uma peça. E ele tá querendo colocar uns LEDs, colocar uns acionamentos, trazer um pouco de tecnologia pra esse figurino, pra essa arte. Então, assim, gente, é um conjunto de coisas que eu adoraria ver acontecer, né? Tecnologia e arte acontecendo junto, tipo assim. Eu não tinha como não participar desse trabalho desde que ele fez o convite. Então, eu tô bem empolgada pra conseguir fazer uma coisa legal, pra realmente trazer uma tecnologia bem bacana. E, de fato, facilitar ali as apresentações, facilitar pro pessoal conseguir trazer esses brilhos, esses LEDs acendendo, essa automação, essa dinâmica diferente que eles querem pra peça. Eu ainda não conheço profundamente, não sei profundamente como é que vai ser tudo isso, mas é exatamente esse processo que eu vou documentar com vocês. Tanto de eu desenvolvendo o sistema, quanto de eu descobrindo certinho aonde que essa tecnologia que a gente vai desenvolver aqui em conjunto vai chegar. Então, tô bem empolgada. Bom, o Polerito me passou uma ideia inicial de que o que ele precisava é que algumas dinâmicas acontecessem com esse figurino. Então, horas, esses figurinos, eles iriam interagir ali nessa peça e eles precisavam acender, horas, eles iam se afastar, eles teriam que apagar. Então, a gente teria que encontrar uma forma de fazer esses acionamentos acontecerem e entrarem dentro do espetáculo. Em primeiro momento, a gente conversou muito sobre ideias de sensores, deles meio que se identificarem, a proximidade e se acionarem. E essa ideia começou a ficar bem complicada quando a gente começa a entender o que a gente tem de disponibilidade de tecnologia e, principalmente, tecnologia que não seja extremamente cara, sabe? A ideia não é fazer um negócio, tipo, que a gente bote equipamentos extremamente caros ali, mas que a gente consiga construir uma coisa com ótimo custo-benefício e que vá funcionar para o que eles precisam. Então, depois de eu dar uma boa estudada sobre sensores, tentar entender o que a gente podia colocar ali, eu cheguei à conclusão que sensores seria uma péssima ideia, porque eles poderiam não se encontrar, eles poderiam não se acionar, eles poderiam não conseguir passar esse sinal no momento exato da peça, então, parecia que ia ficar uma bagunça. Fiquei bem insegura com essa ideia de sensores. E, daí, depois, o Poli trouxe uma ideia de que, talvez, o DJ poderia fazer esses acionamentos, já que o trabalho dele seria estar ali observando a peça acontecer e ele já iria colocar as músicas, então, se ele tivesse alguns botões a mais, ele também poderia cuidar dessas interações. É claro que, para o público, vai parecer tudo muito orgânico, natural, mágico, tipo, como se as coisas estivessem se encontrando, mas, por trás, tem uma pessoa que vai estar acionando tudo isso. E, daí, com essa parte de acionamento, a gente consegue já pensar em um monte de tecnologia que conseguiria encaixar isso de uma maneira muito melhor. tinha também a ideia de fazer com que eles mesmos, os personagens que estariam ali atuando, dançando, interagindo, fizessem esses acionamentos de forma muito orgânica e natural. Mas a gente achou que, nossa, encaixar tudo isso dentro da coreografia poderia dar errado, poderia não ser tão legal, talvez muitas interações que poderiam acontecer teriam que ser modificadas, mas, então, a ideia de ter uma mesa controladora e os itens acionáveis foi a melhor ideia. Então, é nessa linha que a gente vai seguir. Mas vou compartilhar com vocês uma coisa que eu já aprendi durante o desenvolvimento de um projeto. É muito interessante que, quando a gente marque uma linha de aonde a gente vai seguir, por que tecnologias a gente vai seguir, ou que formas a gente vai seguir, que a gente nunca esqueça de qual que é o propósito real e qual que é o problema real que a gente quer solucionar. Porque, várias vezes, eu já cometi o erro de beleza, temos esse problema, vamos seguir por essa linha aqui para resolver esse problema. E depois, durante o desenvolvimento, eu ficava super apegada a essa linha de desenvolvimento, que, provavelmente, vai ter diversas questões e problemas, e esquecer do problema principal, que é exatamente o que a gente quer que aconteça. Então, quando a gente esquece esse início aqui, esse problema inicial, muitas vezes, a gente fica muito apegada a resolver problemas dessa linha de desenvolvimento. E pode ser que a gente resolva coisas que não necessariamente são relacionadas a esse problema inicial. Não sei se está dando para entender? Estou tentando expressar uma coisa aqui que já aconteceu várias vezes comigo, de eu tentar resolver problemas que nem eram problemas reais desse problema inicial. É meio complexo, né? Mas a gente vai tentar fazer tudo dar certo. E agora que vocês têm uma visão geral aí de qual que é esse desenvolvimento, o que é esse trabalho que eu estou pegando, vamos falar um pouquinho mais, então, sobre as tecnologias que eu pretendo usar. Então, a ideia é a seguinte. Eu quero construir uma mesa controladora que vai acionar quatro itens diferentes. Cada um desses itens, eles vão ter um comportamento diferente ali, de uma composição de LEDs, motores, e cada um deles tem suas características. Nesse primeiro momento, eu precisei quebrar esse sistema em uma parte bem simples e única. Porque, sendo bem sincera com vocês, eu nunca fiz um sistema que fizesse esse mestre, escravos e tudo isso acionando dessa forma com essas tecnologias que a gente pensou em colocar. A ideia é que a gente utilize o sistema do ESP Now. Eu nunca explorei essa tecnologia e vai ser a primeira vez que eu vou explorar ela. A experiência que eu tenho com ela é de observar sistemas já acontecendo, que já utilizam e ler bastante coisa na internet e tentando entender como que faz, ler já alguns tutoriais, mas eu nunca coloquei nada em prática. Então, realmente, eu não tenho muita experiência com essa tecnologia. Eu vou explorar isso pela primeira vez agora nesse projeto. Então, pensando que eu preciso adquirir experiência nesse desenvolvimento e eu preciso entender como essa tecnologia funciona antes de, de fato, colocar num sistema enorme com várias características diferentes, eu decidi fazer um pequeno sistema e um pequeno teste, que é construir um botão com um acionamento. A ideia é que a gente clique o botão desse lado e o LED acione do outro lado. Tudo isso usando o protocolo ESP Now e entendendo como que funcionam todas as configurações e como que funcionam todos os acionamentos. Pessoal, já comecei a fazer algumas pesquisas aqui, já venho compartilhar com vocês alguns insights, mas eu acho que uma coisa muito legal é eu deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links que eu estou acessando para adquirir mais informações. Então, se vocês também quiserem entender como que é esse processo, as coisas que eu estou aprendendo, acho que uma ótima forma de você aprender também é seguindo os links e acessando os mesmos conteúdos que eu estou acessando aqui, para você entender mais ou menos como é a linha de raciocínio que eu estou montando para aprender essa nova tecnologia para mim. Então, uma coisa muito legal é que eu já achei aqui no blog do Arduino e Cia uma informação, um post excelente sobre Espinal e eles trouxeram aqui algo que eu não sabia, é que o Espinal ele não tem essa ideia de cliente-servidor, mestre-escravo. Na verdade, é uma rede onde todos eles podem interagir entre si de inda e vinda. Então, assim, na verdade, essa coisa de cliente-servidor que a gente vai criar entre a mesa controladora e os periféricos acionados vai ser muito mais uma coisa, uma regra do sistema, porque a tecnologia ela permite a gente fazer em de vinda de informação. Muito interessante e muito legal, né? Eu consegui no blog do Arduino e Cia encontrar exatamente o teste que eu precisava fazer para conseguir compreender essa tecnologia. Eles trazem já a sugestão da gente fazer a conexão entre dois circuitos, um deles vai ter um botão e o outro vai ter um LED. É exatamente isso que a gente precisa para fazer esse teste. A gente precisa ter uma experiência bem pequenininha com essa tecnologia para, de fato, conseguir dominar ela. Então, eu vou replicar essa experiência. Eu não tenho exatamente os mesmos microcontroladores que eles estão utilizando, mas eu sei que dá para usar com alguns outros que eu tenho por aqui. Então, eu vou juntar alguns materiais, pegar algumas coisas aqui, mostrar para vocês o que eu estou separando e seguir exatamente lendo o post passo a passo para que eu possa aprender, ler e aplicar tudo o que eu estou aprendendo. Esses aqui são os candidatos que eu tenho para a gente começar esse teste. Muitos ESPs 32. Esse daqui é o ESP-F. Esse daqui é ESP-32, ESP-32, ESP-32. Esses aqui são os DevKits, né? E esse aqui também é o ESP-32S. E eu tenho também uma Wemos, eu gosto muito dessa plaquinha aqui. Essa plaquinha aqui ela é muito legal, ela é baseada no ESP-8266. Eu gosto bastante dessa placa aqui. E tem uma outra plaquinha que eu acho que pode encaixar muito bem nesse circuito porque ele ser compacto e pequeno vai facilitar muito, né? Porque ele vai estar dentro de uma fantasia. Que é usar o ESP-01. Ele também é baseado no ESP-8266 e pode ser bastante útil. Eu acho que uma boa sugestão pra gente manter uma placa pequena e um circuito bem compacto e oferecendo tudo que a gente pode com melhor custo-benefício é a gente fazer e tentar fazer interação entre essas duas placas aqui, ó. Wemos e ESP-01. Sendo que esse daqui sempre vai ser o emissor e esse daqui o receptor. Aqui a minha Wemos e eu acabei usando ela em um outro projeto e eu cortei os pinos tão vendo, ó. Então eu preciso fazer a troca desses pinos aqui pra ela voltar a funcionar com o protoboard normalmente. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar essa outra aqui que tá nesse projeto e eu preciso tirar os fios dela aqui tá vendo? E que ela tá com os pinos mais preservados vamos dizer assim não tão preservados assim porque ela ainda tá inserida no projeto mas eu acho que vai facilitar um pouquinho a gente usar essa versão aqui que eu tenho. prontinho temos aqui uma placa recuperada upload de código aqui no ESP01 e já tô capturando o endereço MAC mas assim vocês acham que é fácil usar esse bichinho aqui? Gente isso aqui dá mó dor de cabeça, hein? Esse microcontrolador eu morro de amores e morro de ódios não sei se vocês é assim também porque ele tem uma configuraçãozinha que a gente tem que fazer aqui nos pinos pra ele conseguir entrar em modo de gravação então eu tava passando um tempão aqui que eu fiz a conexãozinha dos pinos certinho pra ele entrar em modo de gravação e depois eu tava com ele plugado aqui e quem disse que aparecia alguma coisa seria o monitor não aparecia nada aí eu lembrei que tinha que tirar os pinos aqui tirar os fiozinhos que eu coloquei agora até que enfim consegui pegar o endereço MAC anotei aqui numa fitinha eu vou colar atrás dele pra mim não perder e também já vou copiar esse aqui e deixar no meu computador porque eu vou utilizar dentro do código um momento ele tá assim eu vou manter ele aqui no gravador porque eu vou conectar os LEDs aqui nesses pinos que tem no gravador por enquanto eu vou usar ele assim tá vou conectar aqui e daí por enquanto pra gente fazer esse teste eu uso assim e depois quando a gente tiver já parte do circuito de realmente o que a gente vai acionar aí eu tiro ele do gravador e coloco numa eletrônica onde ele recebe energia certinho eu também já fiz essa parte aqui da protoboard olha só com o botãozinho preparado vou conectar os LEDs aqui então já tem isso aqui pronto e é incrível né olha só eu só tenho isso aqui olha o que eu já consegui fazer aqui na bancada gente já fiz o caos aqui mas é isso né é isso desenvolvimento né mais um dia normal numa bancada de trabalho vou colocar o teste aqui do envio de dados ele tá reconhecendo o botão mas claro tá tendo falha no envio porque o outro ESP não tem código né a gente só tem o endereço MAC dele e agora que eu tô colocando o novo código e gente uma coisa que eu não consigo entender porque que em alguns ESPs tipo ESP 8266 algumas placas principalmente aqui tem as portas digitais né ali ó D4 D3 D2 D1 só que na programação não é assim que a gente coloca a gente tem que colocar o nome da GPIO porque ele não reconhece quando a gente coloca só o D tipo ele não reconhece quando coloca D2 tem que colocar 4 4 não tem nada a ver com 2 a gente tem que ficar pesquisando qual que é o negócio aqui vocês sabem como como usar isso de uma maneira mais ok ó eu tive que fazer aqui a pesquisa da da pinagem pegar aqui ah tá eu vou colocar D2 então a GPIO 4 eu tive que colocar 4 no código agora o código aqui pro ESP01 esse daqui vai ser o códigozinho do ESP01 pra fazer o LED piscar e quando ele estiver conectado eu acredito também que ele vai começar a reconhecer também vai dar sucesso ali no envio realmente isso gente olha só vou pressionar o botão e agora o envio tá ok então quando o ESP tá energizado ele consegue me dar esse feedback aqui que o envio tá ok mas se ele não tiver ele realmente ele vai enviar o dado ele não vai receber um feedback de volta de que se o dado chegou ou não e daí ele não te dá um ok ele diz que ele deu erro no envio de dados isso é interessante a gente talvez possa colocar alguma coisa pra dar esse feedback no sistema final pra saber certinho se tá tudo correndo bem se realmente as informações estão chegando não necessariamente a gente precisa fazer em forma de texto mas a gente pode colocar um ledzinho ali na mesa controladora pra indicar aqui ok realmente o ESP lá do outro lado ele recebeu a informação e tá ok pode ficar tranquilo só tem coisa só se a gente filmar mesmo né gente há um tempo atrás eu fiz um vídeo pra vocês mostrando sobre a importância de utilizar resistores com leds e tudo mais e daí eu queimei um led de propósito numa protoboard só que no outro dia eu fui arrumar a bancada e eu joguei esse led junto com os leds normais quando eu joguei eu pensei vixe agora já era porque eu não sei mais qual é o led e ele vai ficar ali na minha caixinha um dia eu vou descobrir da pior forma esse dia foi hoje eu peguei o led queimado coloquei fiz todo o negocinho aqui e eu não sabia porque que não tava funcionando porque ele tava enviando tava dando ok o ESP do outro lado tava indicando que ele tava recebendo e nada da porta liga o led aí eu fiz o teste aqui ó com outro ledzinho e funcionou vou mostrar pra vocês tá tudo aqui em cima do meu computador mas acho que vocês vão conseguir ver ó essa aqui é a parte do ESP com o botão ele tá grudado nessa porta aqui e esse daqui é o ESP normal com o ledzinho que tá em outra porta então quando eu clico o ledzinho acende e apaga o interessante é que o ledzinho do próprio ESP também tá acendendo e apagando olha que legal então dá pra gente ter esse feedback de que ok o sistema tá funcionando bom eu vou esboçar aqui algumas coisas de como que esse sistema precisa funcionar que acho que vai ser mais fácil assim pra começar a entender tudo que a gente vai fazer né então aqui eu tô representando a mesa controladora e nós teremos quatro periféricos diferentes teremos uma varinha nós teremos uma fantasia que ela é tipo uma coisinha vestível assim ela fica na frente vai ser quase como se fosse um quadrinho e são dois desses quadrinhos porque cada um deles vai interagir entre si na mesma parte e também tem um chapéu então cada um desses itens aqui faz uma função diferente teremos botões diferentes que vão comandar diferentes efeitos nesses carinhas aqui mas aí eu acho que pra gente começar eu vou montar uma mini mesa só com alguns botões e vou comandar apenas a varinha nesse primeiro momento vou focar em desenvolver essa parte aqui e fazer tudo funcionar nesse cenário aqui porque depois o que a gente pode fazer é adicionar os novos elementos e ir construindo versões maiores dessa mesa controladora então a mesa aqui ela vai ficar como um protótipo mas a varinha já vai ser a eletrônica final dela quando eu estava estudando ali sobre o espinal eu percebi que quem recebe os endereços é a mesa controladora então esse item aqui ele não vai fazer ideia de que existem outros nesse cenário vão ter outras coisas sendo comandadas além dele ele vai receber as mensagens e se não for uma mensagem para ele ele só vai ignorar então acho que nesse sentido aqui vai ser perfeito então nós temos aqui uma fita de led RGB endereçável eu adoro esse tipo de led são leds incríveis que a gente consegue com uma porta só no microcontrolador fazer diferentes efeitos nele então assim são leds bem especiais e ele tem um brilho muito bonito também só que esse led aqui ele precisa de 5 volts para funcionar eu estou usando o ESP01 nesse projeto então eu precisei fazer aqui um boostzinho de tensão e como eu já ia usar uma bateriazinha foi mais importante ainda porque eu tenho a bateria tenho um módulozinho de carregamento tenho um botãozinho de liga e desliga essa bateria ela é com 3.7 volts então ela alimenta diretamente o meu ESP e daí passa para o boost de tensão para virar 5 e daí vem para a fita de led então ficou essa gambiarrinha ele está com ESP Now agora só que assim eu fiz um um exemplo meio tipo tentei jogar tudo sabe efeitos de fita de led clique em 3 botões comecei a aumentar demais o projeto e eu sinto que fiz gambiarra e sinto que as comunicações não estão muito precisas então a gente vai ter que fazer um debugzinho aqui tentar entender o que está acontecendo vou ligar aqui para vocês entenderem mais ou menos tá aqui desse lado eu tenho o ESP que vai ser o controle então eu tenho 3 botões diferentes que vão comandar 3 efeitos de leds diferentes aqui eu tenho o ESP 01 que quando ligado ele precisa começar a tentar receber essas informações receber esses comandos do botão cada botão aqui ele envia uma mensagem diferente então por exemplo esse botão aqui ele vai mandar a palavra vermelho esse aqui é a palavra azul e esse aqui é a palavra preto por exemplo e aqui quando ele recebe azul ele faz um efeito da fita de led ficar azul quando ele recebe vermelho efeito da fita de led vermelho entenderam? só que eu fiz é para um dos botões o botão preto jogar um efeito arco-íris o efeito de um loopzinho com várias cores e eu acho que foi esse efeito que bugou tudo gente porque eu ligo o negócio ele já entra no negócio do arco-íris parece que a intensidade do led está muito forte e daí o ESP perde energia então ele perde comunicação com o sistema e daí ele perde comunicação com a fita está uma bagunça vou mostrar para vocês está caótico calma aí eu vou começar energizando aqui o controle o controle ele está sem nenhum botão por enquanto eu deixei só energizou começou a funcionar será que ele ligou ou será que eu estou com um problema aqui no seu sistema calma aí aí ligou deu uma piscadinha aqui beleza e aí agora eu vou ligar esse sistema aqui do led que ele está energizado pela bateria e olha só que bonito ele começa fazendo esse efeito arco-íris que eu não mandei ele fazer esse efeito arco-íris no início então ele está pegando algum buff ali alguma comunicação que ele não deveria estar pegando e no final das contas ele fica aqui todo em branco isso porque olha só o ESP aqui já está desligado ele bugou no meio do efeito vou desligar e ligar de novo para vocês verem o ESP está ligado ele vai fazer os efeitos ele não consegue dar conta e começa a morrer morreu entenderam? isso aqui o ESP ele apagar desse jeito é muito por conta de perder energia então eu tenho só essa bateria aqui no sistema então existem efeitos de LEDs aqui que eu preciso tomar cuidado porque eu não posso botar o que eu quiser na intensidade que eu quiser ele tem que estar coerente aqui com essa bateria como antes de começar a fazer essa parte com a comunicação do ESP fazer efeitos diferentes eu fiz um teste bem intenso de colocar as cores no LED colocar até que nível eu poderia colocar aqui de luminosidade o quão intenso as cores poderiam ser eu fiz um teste bem fui fazendo assim um teste só com os LEDs e nesse teste só com os LEDs eu cheguei no modelinho onde essa bateria aqui estava aguentando de boa não é tudo que ela pode aguentar então provavelmente o arco-íris ela não vai poder fazer desse jeito nessa intensidade mas algumas boas coisas ela aguenta o suficiente para encaixar nesse projeto só que por algum motivo ele está pegando aqui alguma coisa que não está legal e ele está recebendo a comunicação primeiro justamente desse circuito dessa sequência que não pode funcionar então é isso que eu estou tentando descobrir estou fazendo os testes aqui e já deu problema de novo eu estou ligando aqui e ele já está recebendo o comando que eu nem cliquei no botão depois ele dá uma piscada dá uma bugada reinicia começa de novo e agora ele está fazendo um comportamento agora que eu não conhecia ele desliga reinicia e recebe então onde é que ele está tirando a informação de que o botão já está clicado é isso que está estranho para mim sei aqui em alguns testes que eu queria fazer também mas antes eu deixei o sistema carregando porque esse problema que está dando com o ESP com a fita muitas vezes é por conta da bateria eu sei que se eu colocasse aqui nesse sistema uma fonte de alimentação maior melhor né não necessariamente de de tamanho mas uma com mais miliamperes provavelmente esse problema seria resolvido então eu deixei ele carregando aqui 100% porque pode ser que a bateria já não estivesse tão carregada enquanto eu estava fazendo os testes e agora eu vou tentar manipular aqui tentar ver se alguma coisa vai acontecer de primeira já agora que eu liguei não parece que a gente está tendo nenhum problema com o ESP ele não ficou bugado a luz também não ficou acendendo tentar ligar e desligar é eu acho que é assim parece que está tudo aqui para ligar e desligar sozinho agora eu vou ligar aqui o sistema vou tentar mandar algum algum efeito aqui ó cliquei no botãozinho para o efeito azul sair hum tá ok parece que está legal olha só ele tem essa questão de que ele está acendendo em branco no final provavelmente alguma coisa que eu coloquei no código sem querer mas algo interessante está acontecendo agora ele está recebendo o botão e o ESP não está caindo olha ali ó olha só que estranho realmente eu estou com algum problema aqui eu coloquei o meu ESP aqui na porta do computador para fazer o envio de dados com o botão e ficar checando o que eu estou recebendo porque estava muito estranho aquele funcionamento eu vou clicar no botão agora vocês vão ver o que eu vou receber e a forma com que eu vou receber ó cliquei no botão beleza recebido e depois ele acontece isso logo em seguida e isso aqui eu não faço ideia do que seja isso eu não faço ideia é alguma coisa que está dentro da biblioteca mas ele dá aqui ó um software reset por algum motivo falando que agora as minhas maiores suspeitas são com relação a alguma coisa de código porque nesse momento não tem LEDs nenhum conectados ali ó não tem LEDs no meu ESP e eu estava fazendo esses testes aqui recebendo aquele monte de informações e erros aqui enquanto não tinham LEDs conectados também então vou começar a trazer as funções de LED e vamos ver até que ponto a gente vai conseguir ainda receber dados saudáveis aqui agora o terror voltou a acontecer vou clicar aqui no botão e ele volta a fazer essas coisas o que será né vocês já tinham visto um negócio assim eu estou achando peculiar agora eu estava lendo algumas coisas aqui e eu percebi que talvez eu tenha encontrado onde está o problema eu li eu copiei aquela mensagem tipo parte daquela mensagem maluca no Google comecei a ler algumas outras pessoas que tiveram problema e teve uma contribuição de uma pessoa que falou assim por que você está tendo esse problema normalmente esse problema acontece se o seu código com Wi-Fi fica parado em algum lugar provavelmente tem algum loop ou algum delay muito longo em alguma parte do seu código daí eu pensei hum tá quando eu estou trabalhando com os ledges eu quero fazer algum efeito acontecer então normalmente a gente coloca vários delays ali no meio das coisas para esperar algum efeito acontecer e eu pensei ixi tá eu estou usando bastante delay então eu fiz o seguinte eu peguei um outro código exemplo de uma outra pessoa que fez uma fita RGB funcionar com o espinal então eu peguei um código de outra pessoa que vai fazer isso coloquei aqui no meu receptor ele recebeu ele não deu problema junto com os leds RGB e eu notei que o código da pessoa na parte de recebimento de mensagens não tinha nenhum delay então é isso que eu vou testar agora se fosse falsa com vocês eu coloquei um delay de 10 milissegundos para ver se a gente consegue ver pelo menos algum efeito aqui na fita então a ideia é que quando a gente clique no botão a fita de led vai acender toda em azul depois ela vai apagar e é isso aí esperar e daí ela vai esperar novamente algum outro comando e daí eu estou clicando aqui no botão agora deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem ver o que está acontecendo aqui ó estou clicando no botão estou recebendo os dados vou colocar os leds para ver o que vai acontecer ok sistema conectado no led vou clicar o botão daqui foi rápido demais né ai que sem graça eu quero mais delay o que eu vou fazer gente mas ó funcionando ah buguei iiii não dá para iiii iiii tá não dá para clicar tão rápido mas tudo bem se der para clicar um pouco já dá tudo bem né assim vou botar no manual de instruções depois não clique exageradamente loucamente nos botões mas aí está saindo ok o problema era o delay eu estou feliz estou feliz em ter encontrado porque que não estava funcionando eu estava muito preocupada em talvez toda essa questão ser por conta da bateria que eu tinha escolhido porque realmente eu quero manter aquela bateria pequena então assim já me tirou um peso do coração enorme o fato de que ok são os delays porque isso eu acredito que existem formas de a gente conseguir resolver na programação teve um código há muito tempo atrás que eu fiz que ele usava gente como é que é o nome disso a programação ela fica tipo em paralelo os recursos eles ficam acontecendo em paralelo então eu posso receber essas informações e sair dessa função de receber as informações do ESP e paralelamente acionar uma partezinha do código que vai funcionar só quando ela for chamada sabe então ele fica ali dentro daquele pedacinho de código que pode estar gerando um efeito no AD pode estar acontecendo algumas outras coisas enfim eu consigo desassociar as coisas e eu acho que isso vai ser a forma de resolver esse problema pra gente finalizar esse vídeo eu fiz aqui algumas modificações no código eu ainda estou usando o delay não estou usando a programação em paralelo ainda mas só pra vocês verem que talvez eu estava colocando delays um pouco enormes mesmo dentro do programa eu vou clicar aqui e vocês vão ver ele acendendo ele está acendendo todinho a luz do LED está super forte então assim talvez nem seja necessário tanto assim pra aplicação que a gente vai fazer e mesmo assim ele está funcionando certinho ele acendeu ele criou os efeitos ficou um efeito bonitinho também nessa nessa velocidade que ele acendeu os LEDs então eu acho que está bem legal talvez eu não precise elaborar tanto assim a programação pra fazer uma aplicação legal aqui bom acho que o que acho que o que é legal é que agora eu estou com um sistema bem portátil com LEDs muito bonitos funcionando e esse sistema ele está completo IoT então estou bem feliz com o resultado até agora ainda está faltando desse projeto é realmente colocar tudo que está naquela protoboard ali do controlador em uma plaquinha eu vou usar PCB perfurada porque eu preciso fazer o primeiro protótipo bem rápido dessa aplicação porque eu preciso mandar pro Polerito pra ele continuar também os desenvolvimentos e vou programar aqui uns três efeitos diferentes pra gente pensar em três momentos diferentes que essa varinha vai funcionar até mesmo porque se a gente está colocando ela com controles a gente quer fazer efeitos diferentes e fazer tudo ficar bem maneiro então é isso que eu vou fazer por agora mas esse vídeo fica por aqui se vocês quiserem continuar acompanhando esse desenvolvimento por favor compartilhem comigo essa vontade aqui nos comentários faz bastante tempo que eu não faço esse estilo de vídeo aqui mais acompanhando e desenvolvendo um projeto mas eu fiquei bem feliz em desenvolver esse vídeo porque me lembrou muito a época que a gente fazia bastante trabalho de faculdade juntos aqui no canal e eu compartilhava o desenvolvimento com vocês então é isso aí não deixa de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito clica aqui no gostei pra me demonstrar que vocês gostaram desse estilo de vídeo e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau